E aí galera do Youtube, beleza? É rapaz Rapadura é doce, mas não é mole não O pai diz isso aí Ó Hoje eu tive, peraí Hoje eu tive que Hoje eu tive que vestir essa camisa aqui ó Ah mas, Rodrigo Você é São Paulino? Sou cristão Cristão E vida cristão não é fácil não Mas Vale a pena Vale mais do que qualquer coisa nesse mundo Qualquer coisa, cara Dinheiro, carro, riqueza, fama, enfim Eu falo cristão É você ter uma vida com Deus dia após dia Não tem preço, cara É lutar contra a nossa vontade Contra a nossa carne É, nossos achismos Enfim E crer na palavra de Deus, né? Naquilo que Deus fala E voltando aqui o assunto Tá aqui ó Pus a camisa de São Paulo hoje Ó o barracão do cachorro lá, ó Aí eu tô aqui Ó Mostrar aqui pra vocês Aqui ó O de casa Ó Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aqui ó Tinha um monte de brita Entendeu? Tinha um monte de brita aqui Aí agora ó Tô tirando aquele outro monte de brita Levando isso pra onde? Pra dentro Levando lá pra dentro Já coloquei um pouquinho aqui, ó Coloquei um pouquinho aqui Eu sei que Eu sei que a minha esposa vai falar Ah, não poderia ter colocado aqui e tal Eu não queria colocar aqui Eu queria colocar aqui Entendeu? Porque lá no fundo ainda falta metade ainda Pra cimentar Mas como vocês podem ver Minha casa tá em fase de construção De acabamento, né? E eu vou te falar, meu amigo, ó Ó Eu cortei meu cabelo, ó Tô suadão Colocou o boné aqui, ó Pra tampar do sol Né? E... E eu vou te falar um negócio Eu vivo de internet Ó A mão aí, ó Ó Mão cheia Já tá cheio de calo, já Já trabalhei em roça, meu amigo Entendeu? Ó E... Falta só mais um pouquinho aqui Entendeu? Falta só mais esse pouquinho aqui E... Não vou ter mais problema com a prefeitura Porque chegou a notificação pra mim Entendeu? A notificação aí E você sabe, né? Eles dão 30 dias pra você tirar A frente da tua casa aí Seja um túlio Seja um abrito Uma areia Se você não tirar É multa É claro Você vai levar multa Né? E... Eu agradeço aí a prefeitura, tá? Porque... Se não fosse a prefeitura, meu amigo Eu não ia tirar isso aí, não A frente da minha casa vai ficar até mais bonita Dar uma capinada ali também Pegar um pedacinho O capim tá dividindo ali Um pouquinho lá pro vizinho Um pouquinho pro lado de casa Eu vou fazer um limpo aqui Graças a Deus Obrigado, prefeito Por essa notificação Porque... A gente acaba que fica acomodado Né? Mas eu agradeço Vou limpar tudo aqui Ficar limpinho Bonitinho E é isso aí Né? Então... Vou pedir pra comentar Não, ninguém comenta mesmo Ninguém comenta nos vídeos Não vou pedir pra deixar like Mas se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha aí Entendeu? Se você quer acompanhar também Se inscreve aí Se você não quiser acompanhar Não quiser se inscrever Não quiser ver meus vídeos Dá nada Eu vou usar o YouTube Pra armazenar os meus vídeos Entendeu? Você não guarda aí Suas fotos Seus vídeos na galeria Do seu celular Então eu guardo no YouTube Isso mesmo Pegou visão, né? Tchau aí Forte abraço Deus abençoe o seu dia E bora pra frente Fui Tchau 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 Tchau